Aquele moleque sobrevive como mando dia a dia Tá na correria, como vive a maioria Preto desde nascença, escuro de sol Eu tô pra ver ali igual Essa é minha ou é sua? Quem bater primeiro, quem bater primeiro? Vai sair, sai o dentinho Ah, essa é minha Essa é minha Pega Caiu sozinho ali, ó Ai, caramba Você viu? Você viu? Aí, ó Tem uma preta ali, ó Caiu ali, ó Eu vou correr porque vai cair Olha aí, galera, ó As pipas tudo espalhadas aí, ó Amarela Cadê? Tinha uma aqui, ó Cadê o que caiu aqui, o pipa preto? Cadê o... Aqui, ó Nossa, eu tô cego Nossa, bateu o pipa em algum lugar Aí, ó Boa, menino É chuva Cortei ou parou? Boa, menino Você é louco, galera É muita pipa, mano Tá vindo a verde aqui, ó Tá vindo uma verde aqui, ó Se não pararem, né Pararam, cortaram Ó a pretinha aqui, ó Cheia da linha Ela não tá cheia de linha, não Cadê a verde? A verde e amarela, ó Ah, vai pra cá Olha aqui, caindo aqui, ó Azul aqui, ó Olha a verde aqui, ó Ih, vai cá Vou passar Vou passar, passou A biola tá aí, dentinho Puxa pela rabiola Prendeu? Boa, dentinho Boa Olha o pipa aqui, ó Chuva Chuva Nossa, galera Mano, eu vi um pipa gigante ali Mano, eu vou correr Eu vou correr Eu vou correr Ai, ai, galera Olha o pipão Olha o pipão Boa, mano Boa, mano Ai Louco, hein, mano Louco, louco Tem um outro aqui, ó Caramba, vai vir mais um Aqui, ó Tem outro aqui, ó Ai, cara Não, cara, vamos quase que eu caio agora Aqui, ó Azul Olha, mais que aqui tem Perigoso Olha uns brinquedinhos aí, ó Ai, ai Aqui, ó Boa, menino Boa, menino Ai, ó Já vai vir mais um, ó Fala, menino Fala, também, as meninas Rapaziada Mais um vídeo novo do nosso canal, mano Deixa aquele likeão Pra fortalecer Tamo aqui dentro do terreno Mais uma vez E hoje, mano Fala aí, Dentinho Mano, salve aqui, Dentinho Agora o bicho vai beijar A laranja cai aqui, hein Caiu Caiu aqui, ó Vai lá na moto, mano Caiu aqui, ó O melhor vai pegar Olha a rovinha aqui, ó Olha a laranja aqui, ó Tem uma aqui, ó Caiu uma raia aqui, ó Caiu Caiu Caiu, galera Peixinho Peixinho Venha Será que vai cair aqui, mano? Caiu Caiu aqui, ó Caiu aqui, ó Caiu aqui é nossa Caiu aqui é nossa, menino Mais uma pro papai Ó, pipinha Com a mihata Ai, pensei que era aqui, ó Você quer um boiado, mano Vai boiar Meio que podia boiar esse pipinha, viu, mano Ele foi lá e cortou a amarela Ah, isso aqui é meu Olha a linha dela aqui, ó Aqui, ó, galera Ó Tem outra? Tem outra? Tem outra aí? Ah, o pipa caiu aí? Pega aí, pega aí Deixa eu pegar aí, então Ai, aquele pipa lá que eu falei Ah, bem que podia cair Boiou os dois aí, ó O pipa aqui Boa, garoto Boa, olha o pipa aí, ó Ó, corte aí, corte aí, menino Ó Outra amarela vindo Pega pela linha, Dentinho Pega pela linha, não Pega pela linha, não Pegaram? Aí, rapaziada Pegaram o copo ou caiu no chão? Pegaram o copo Olha lá, pegou o copo ali Não deixa eu me cortar, não, Dentinho Aí, galera No alto, hein Boa, abdilha Vou tirar, vou tirar Como que se puxa com uma mão só, assim, ó Deixando cair, né Cadê a raia? A raia ali, ó Mais uma amarela aí, ó A só aqui tem Cinco, seis, sete, oito, nove Nove E mais as cinco que tem lá Que a gente deixou do lado de lá Ó a azulzinha aqui, ó Monstra Passando Olha a parava, olha, mano Você foi tomar relo, olha aí, ó Olha a cara na rua Ó, o cara parou na última Aonde? Pegou no alto? Dá pra subir, já Ixi, o Dentinho pegou no alto essa Boa, garoto Monstro, hein, Dentinho Nossa, raião, hein, Dentinho Pega, pega Pega azul, pega azul Vai cair em cima da minha Caiu Aí passou Aí, eu cortei Eu tô aqui, ó Cortei Olha lá, galera E o camarada no alto Ela cortou Só batia lá, galera Olha lá, vou tentar cortar Ah, vamos pegar a linha Já pegaram, já Pegaram não Já pegaram, olha lá É aqui, ó Pega, Dentinho Pega, Dentinho Do Bob Marley, Dentinho Boa, Dentinho Caiu aqui, Dentinho Olha o pipão ali, ó Boa, Dentinho Venha Do Bob Marley Nossa, essa é louca, hein, mano Essa é poderosa, hein Monstro, valeu Amarela cai aqui, ó Cai aqui, ó Boa, Belinho Amarela caiu aqui Amarela é bem, Belilha Olha onde caiu Monstro É louco A branca, azul e amarela A branca, azul e amarela Amarela pegaram A branca pararam Azul vai passar Aqui, ó As três mesmo, hein É o do Bob Marley? É o do Bob Marley? Tenta parar Ah não, você tá longe, né Nossa, na lata os dois Olha o sol tá branquinho ali também, mano Pegaram o do Bob Marley na mão, ó Pegaram na mão, mano É daqui da rua, ó Pegaram Nossa, olha a raia ali, ó Nossa, que lindo, hein, mano Fácil Nossa, Dentinho Essa Você tem que aparar uma, Dentinho Mete linha Mete linha, Dentinho Aconteceu Ah, você se enganchou, tio Nossa, essa tá vindo a linha aqui, ó Cadê a linha dela? Cadê a linha dela, Dentinho? Passou Nossa, vindo a preta, mano Azul Olha aqui a vermelha aqui, ó Pegaram, mano Estourou Estourou Caiu Boa, garoto Boa, menino Mais uma pro papai Epa Cai não, garoto Olha quanta linha aí, galera Ó Daquele pique Ó Nossa, esse raião E esse raião Na mão Tá vendo a linha dele Cortaram a linha? Nossa, o preto aqui, ó Um monte Nossa, o preto Olha Olha Pega o Dentinho Ah, Dentinho Não acredito, mano Olha lá a linha Tá no fio, pipa lá, ó Tá onde? Boa, menino Aí, ó Boa, garoto Aqui, ó Do Corinthians Boa, Dentinho Boa, garoto Boa, moleque Boa É, mano Já estamos cheios de pipa aqui, galera Cheio, mano A laranja A laranja Vai passar? Não, não pega pela linha Ó, esse é raião esse, hein, mano Olha a outra P caiu aqui, né, Dentinho Amarelo aqui, ó A parara Agora vai cair do lado de fora Nossa, que briga é essa aqui Será que é essa linha aqui? É Aí, galera, ó Como eu tô gravando com uma mão Ó, raião, hein, mano Raião Vem uma raia Vem cá, vem cá, vem cá, vem 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 cá Vai vir mais, mano Vai vir mais Vem cá Olha quanta rabela no chão, hein, galera Olha Vem cá Ó, Dentinho Até do pipão De novo Do Bobby Marley Pega pela linha, Dentinho Ó Apararam Ó Na mão do pai, ó Na mão do pai, Pepe Aí dá e sai o moleque Pica assim Pim, opa Sucepeiro, né, não Sucepeiro, velho Com orgulho Aí, ó Aqui, ó Uma ali Tem um monte Ó, onde, Dentinho Tá aí? Nossa, tá vindo um marronzinho aqui na lata Calma aí, Dentinho Ah, passou, ó Ixi, ó, outra rosa Ó o pipa Pelo caso Por que não tem jeito? Chegou agora? Não, chegamos 5 horas 5 e 40 Ó a vermelha vinha Só dá um tapa Cai aqui Caiu em cima do telhado, Dentinho Pegou outra? Ó, caiu uma laranjinha ali, ó Agora caiu Ó a azulzinha Ó a azulzinha vindo aqui, ó Ó Ó Pararam, ó Caiu, cara Caiu? Volta aqui, ó Ó, soltou Caiu aqui dentro Passou Caiu já Ali, ó Onde a gente guarda o espio Vou deixar até ali Já É a vermelha, né Que tá lá em cima do telhado Tem outro de pé ali? Tem outro de pé ali? Ó o do Corinthians aqui Tá na linha de alguém, não tá? Você já parou? Boa, Dentinho Primeira parada sua, hein, velho Do dia, hein, mano Primeira parada, velho Ó uma aqui, ó Vai cair na minha frente Ó o Dentinho Olha Ó o Pipa aqui, ó Para, Dentinho Para, Dentinho Esse Pipa Passou Aí, ó Que a gente pegou aí, ó Ó, a raia caiu aqui Tem mais ali a roxa A verde Tem aqui, ó Um bolinho aqui, ó Tem a amarela Tem a azul ali, ó Tem as que o Dentinho perdeu Tem um bolo de raia Do outro lado de lá Que a gente deixou lá Mano, é isso, velho Hoje o vídeo foi da hora Deixa aquele likeão Para fortalecer, entendeu? E, ó Agora já era, hein Agora é cama Beleza Eu fui Olha ali, Dentinho Corta ele para a gente ir embora Nossa, passou na mão do Pipa Cadê a linha dele? Já parou? Boa, Dentinho Traz logo Porque está cheio da linha, mano Mano, tem muita linha, hein? Cadê? Deixa eu ver Vai, galera Vai, galera Mais uma do Dentinho aí Monstro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau